Música Put me in a special school Cause I am such a fool É o que? Vai se matar não É o que? Pode ir aí Ah rapaz É o que? Aí é Mayusso Só eles dois que se entendem Eles usam dialeto aí esquisito Mayusso Oi Não foi tu que me disse que New Girl só ia voltar dia 4? Não, senhor Que medo de novo Vou ter que voltar a gravar minha conversa, Mayus Chama de mentira Passa o programa pra ela Vai gravar, hein Dia 1º de novembro, filha Duas ventas, consegui Paz Tem dois anos que eu tô esperando o 1º de novembro de 2011 E não chegar em dois anos já Eita Estreou o sexto? Dois anos que eu tô esperando essa porra aparecer O terceiro episódio, quarto, sei lá E não sai nunca Quarta-feira no feriado tá disponível Só tem uma coisa ruim É só 20 minutos Pois é, né, cara Porra Ia ser pra menos meia hora, né Não é Porra, criaram esse formato 20 minutos, aí pronto, acabou isso E tu tá fazendo peloura, lendo história em quadrinho Tu não tem direito de dizer nada Muito melhor Muito melhor É Miyokawa Ei Ei, tu foi fazer a prova do IBGE Tu, teu irmão e teu pai Foi? Foi Pode não Meu pai também Só que meu pai tá vestido em tudo O hipotismo é esse, IBGE agora Mas tu sabe que só que a raiva sai do fim Eu sou o Gonzaga, né É Não, mas meu pai Eu sou o Gonzaga E depois eu vou mostrar pra vocês a minha telereportagem O economista Luiz Gonzaga Não Fez entrevista no meu pai Tudo montado Até as falas dele fui eu que mandei ele Escrevi e mandei ele lembrar Esse é o futuro jornalista do Brasil Bom, eu tô da série O economista Luiz Gonzaga Explica como os novos perfis de consumo Aquecem o mercado É o que vai Você não conhece nenhum economista Pra eu entrevistar Não vai ter O Zuzu é miserável Falcão, ele Ai, ai Então eu vou botar minhas pernas aonde? No cu No cu Agora o cantazinho é foda Ele não grava o áudio de vocês Só grava o meu É Ah, é? Pode tocar Então eu vou pegar esse programa Enfim no cu também Agora sim Grava Agora se eu gravar o de vocês Ele não grava o meu Ah Porra, mano Ai, ai Porra Mas dá pra juntar depois A trilha da gravação do áudio Com a gravação do vídeo Porra, mas é Pra sincronizar essa porra Não tem prova não, mas Como é? Tem prova não essa semana? Porra Não, ele tem prova até semana que vem Ainda vai pro Retrato Fotos Sim, mas aí ele estuda É, eu já comecei a estudar Antecipada Outro lado Que tem próxima semana O que? O que? É, filho, é bem bonzinho Mulher não sabe fazer as coisas Pode perguntar logo pros homens Ai Ai, tá merda Eu só queria ver o que eu ia dizer É, só tem uma coisa que ela pode perguntar Pergunta como dirigir É, pra ti realmente Olha Andar pé Andar pé 100% de aproveitamento Zero batido Agora eu vou estar fazendo meu trabalho Por que tu não tá? Tudo isso Não está fazendo hora Na hora que eu queria fazer Então eu também não vou fazer agora não Isso aí Faça o marrinhão Não, fazer o marrinhão Não, faça o marrinhão Tem que ser radical Aham Aí eu reprovo Não, reprova não É isso É, mas esses biólogos É tudo assim Tudo doente Tudo doente é por aí Aquela galera que se acorrenta em árvore Ninguém pode confiar nessa galera Eu não acorrento em nada de árvore Não, faça bem A gente dá um abraço no árvore Ei, Alexandre O pai disse que a tua internet não é 15 mega não É 15 merda Caiu essa bola Caiu essa bola Caiu essa bola Caiu essa bola